Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora mais ainda Agora mais ainda Seu namorado inclusive pediu esse perfume, você gosta? Adorei Tá filmando, né? Pega aí, ó Pega o lance aí Depois você passa o nome pra ele? Vou passar, porque ele já pediu também Porque ele sabia que eu vinha com um perfume maravilhoso aqui Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço Você é muito simpático O que que é? Fica aqui, senta aqui Tá bom, a gente já... Ô, 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 guardião Não, puta absurdo Vai, é muito... É moda Não, não é moda Não, toca é bonito Tira a toca Não Não é bonito Não é bonito, é moda Tira a toca É moda Carlos, tira a toca Não, cara Ô, guardião Vai Não, puta absurdo Ó, absurdo, guardião Aí, ó Aí, ó Aí, que debiliscou ainda Olha lá Tá escondendo o riso ali no fundo, ó Alguém aí, ó Olha lá Tá escondendo o riso ali, ó Ó, ali, ó Ali, ó Ó, já tomou dez multa ali, ó Não vou te tirar É, já tem um Vai Não, vou te tirar O pijama de... Ô, guardião Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não, vem cá Pessoal Vem cá, guardião Vem cá, vem cá Ó, lá Vem cá, vem cá, vem cá Não, vem cá Não, é um absurdo Vem cá, vem cá Vem cá É um inferno isso Que absurdo, né? Além... Não Falta de respeito O marido tá do lado aí Ele não foi Ele tá filmando Então, ele... Então, ele filmou quem foi Depois você vai ver na filmagem Então, ele vai... Você vai ver na filmagem Vem, vem Vem cá Puta absurdo Vem, sobe aqui O que que é? É um absurdo Vem Eu não vou tirar a toca, cara Não vai tirar O que que é? Param de rir Absurdo, né? Não adianta você ir lá Dar multa Não adianta Aí, ó Se pensar Olha, tem jeito não Olha lá Puta merda, não Não Quem que mais riu aqui? Ela, não para Já recebeu quantas? Um monte Residente, ela Não, não Vem cá, senta aqui Senta aqui Pergunta Pergunta Ah, não é possível Não Vai falar Oi Não, não Tô atendendo Pode Não, não, não Sossegado Sossegado Depois a gente conversa Tá? Beijinho Tchau Quem que era? Não sei lá Eu Mas atrapalhou No meio do show Mas eu já despaixei Tchau 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 Tchau